Os blocos de rua estão tomando conta da cidade de São Paulo. São 300 festas espalhadas pela cidade e tem pra todos os gostos. Vamos ver como foi a folia deste sábado. Carnaval pros pequenos. Aqui é a vez da criançada. O nome do bloco tem tudo a ver. Mamãe eu quero. E a marchinha comandada pelos super-heróis serviu de tema pra brincar de se fantasiar. Porque eles curtem bastante, né? A noite inteira, a tarde inteira, a gente tá aqui brincando. Tradicional no Rio de Janeiro, o bloco Banga La Fumenga já faz a sua quarta edição em São Paulo. Banga, como é conhecido, reuniu uma multidão ao som de muito samba. Logo depois, foi a vez do Sargento Pimenta, que fez a multidão cantar ao som dos Beatles. Sensacional! Carnaval é carnaval! Show de bola! Este baile de carnaval também agitou a tarde de sábado. Organizado pela Associação de Deficientes Visuais e Amigos, os foliões aqui festejaram ao som das marchinhas. O carnaval aqui é movido por sensações. Quando a música toca, cada um se emociona de uma forma. Tem baixa, uma mulher maravilha, pirata, chapeuzinho vermelho. O que vale mesmo é assumir o personagem, esquecer dos problemas e se deixar levar. Eles se divertem bastante. A gente tem monitores aqui espalhados no salão pra orientá-los, né? E é uma festa que cada ano tá crescendo mais. A fada entrou no clima, contagiou com sua magia e ganhou o prêmio de melhor fantasia. Porque ela é linda, combina comigo.